Música Hello, my dear students! How are you? Gente, desculpa a demora aí das explicações, porque eu estou mudando com a casa nova, então aí eu estou numa correria danada, mas vamos lá então. Bom, então é o seguinte, estamos aqui, semana 1, PET 6 das atividades de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Então se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, beleza? Então logo depois da vinheta, vamos às explicações. Vamos lá então. No PET 5 foi estudada biografia sobre o escritor inglês William Shakespeare. E nessa semana vamos conhecer um trecho de sua obra, Macbeth. Macbeth é o mais tenebroso dos dramas shakesperianos. A peça é uma ótima oportunidade para refletir sobre aspectos sombrios e atemporais como ganância, traição e culpa. A história se desenrola na Escócia no século XI. Os generais Macbeth e Banco retornaram vitoriosos de uma batalha. No caminho para casa eles se deparam com três bruxas que fazem uma profecia. Macbeth se tornará barão e depois rei. E os filhos de Banco serão os próximos soberanos. Número 1. Antes de ler o texto, relacione a palavra a sua definição. O que vocês acham que é full, né? Full, stage e pace, né? O que vocês podem achar que significa essas palavras aqui, né? Full é um cara imbecil, um cara babaca, tá? É tolo, né? Stage, stage é um palco, né? Stage é palco, né? E pace é uma coisa que dura pouco, tá? Dura só um pouquinho. Então, depois dessas dicas vocês vão relacionar aqui a lasting only for a short time, dura somente por um pouco tempo. The raised area in the theater where actors perform, né? A área ali do teatro onde as pessoas atuam, né? Que fica ali por trás dos bastidores, né? E a stupid person idiot, uma pessoa estúpida e idiota. Muito fácil, né? Chudei bastante. Macbeth. João Somebody está se muer Frankfurrr, mas ela realmente valeu? Bem, ela foi morros. Ela era sempre uma vez que morrer de um dia de 0. Tomorrow, e tomorrow, e tomorrow. عINT morreriais até uma cão reduzida de altitude de Um dia a dia. And ela vai continuar a ro endpoint de um Gavin até lão que ayude para um longo算 de altíssimas. илum tido. Então, como sempre faço, vou passar a tradução. Eu vou passar a tradução para vocês, tá? Macbeth. Bem, ela está morta agora, mas isso realmente importa? Ela sempre iria morrer um dia de qualquer maneira. Amanhã, amanhã e amanhã. Os tempos se movem em um ritmo lento, dia após dia. E continuará a se mover em velocidade tão lenta até o tempo não existir mais. E todo o tempo passado mostrou aos idiotas os caminhos para uma morte solitária. A vida é uma breve vela que logo se apaga. É como um pobre ator que tem um pouco de fama no palco e grita sobre isso por um tempo. Mas de quem logo não se ouviu mais nada, é uma história contada por um tolo, cheio de som e fúria, mas não significando nada. Após a leitura do texto, escreva as palavras cognatas, né? Aquelas que parecem com português, né? Lembrando que são as palavras com a escrita parecida com o português e que a tradução seja a mesma. Faltou acento, segundo flex, não é aqui, mas tudo bem. Então, vocês vão procurar aqui palavras, né? Que parecem com um português, né? E aí vocês pegam e escrevam lá. Tá bom? Beleza? Joia! Number three. Life's brief candle which soon goes out. A breve vela da vida que logo se apaga. Essa fala de Macbeth refere-se à morte de sua esposa. Explique-a. Então, como você acha que foi essa morte de sua esposa aí, né? Por que ele está falando desse jeito? Qual é a comparação utilizada por Macbeth? Definir a vida. Tem uma parte aí que ele define a vida. Então, qual que é a parte? Qual que é a comparação que ele utiliza para definir a vida? Number five. Nessa peça, além da esposa de Macbeth, vários personagens morrem. Essa é uma característica do gênero. Do que é ficção, do gênero tragédia ou do gênero comédia? Vocês vão marcar aí, tá? Number six. Na frase do texto, It is like a poor actor who has a little fame on stage and shouts about it for a while. É como um pobre ator que tem um pouco de fama no palco e grita por isso por um tempo. O pronome it refere-se a quê? Esse it aqui, né? About it. Tá vendo? Na verdade, esse aqui, tá? A gente, about it, ele se refere o quê, né? Ele se refere sobre a candle, refere-se sobre life, ou refere-se a death. Entendeu? Qual deles? Vocês vão marcar aí. Tá bom? Sobre isso, né? Então, ele fala sobre isso, né? Então, é como um pobre ator que tem um pouco de fama no palco e grita por isso por um tempo, né? Grita pelo quê? Pela vela, pela vida ou pela morte? Vocês vão marcar aí. Beleza, gente? Ó, terminamos aqui, então, as explicações e orientações da semana 1 do PET 6 do terceiro ano do ensino médio. Tá bom? Espero que vocês tenham se inscrito no canal, que vocês tenham dado um like, que vocês tenham compartilhado esse vídeo. Ok? Vejo vocês na semana 2. Ok, guys? Bye, bye. See you. Então, é o seguinte, gente. Stay safe, stay home, save lives. Ok? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas. Ok? Em breve, nos encontraremos. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez. Não se esqueçam de dar o like, né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar. Ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. See you, guys.